Fala galerinha, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Sovianotech. Pessoal, nesse vídeo aqui eu vou estar abrindo 4 packs, aliás, de 10, tá? 10 pacotes, tá ok? Eu tenho 2.000 gemas, vocês sabem que cada pacote de 10, cada pack de 10 pacotes é 50 gemas, então dá pra abrir 4 de boa, tá? E eu vou abrir do novo que está disponível, tá? O Valkyrie's Rage, tá ok? Então, peço para você estar deixando seu like, se inscrevendo no canal, e aqui embaixo eu vou deixar o link do game e dos canais parceiros, pessoal. Então, roda a vinheta! Bom, pessoal, então vamos lá. Eu vou estar vindo aqui no... Aliás, eu cliquei ali e foi em cima, ó. Mas nada não, ganhei gemas, tá bom? 5 geminhas aí. Vamos entrar aqui. E vamos vir aqui no novo pack, que é o Valkyrie's Lage. Ou, Lage não, Valkyrie's Rage, tá? Eu vou estar abrindo ele aqui. E eu tenho 2.000 e poucas gemas ali, ó. Você pode ver, quase 2.100, né? E eu vou estar abrindo aqui. Eu vou logo estar citando uns que eu quero muito, tá? É esse aqui, com certeza eu quero. Com certeza mesmo. Deixa eu ver. Essa daqui também queria, não tanto quanto aquele lá, mas quero também. Essa daqui é uma também das que eu mais quero, tá? Aquele guerreiro amarelo e essa é uma das que eu mais quero. Essa daqui também, sem pensar, também eu quero. E das super raras. Eu queria aqui, esse dragão é bacana. Não muito, mas queria. E o que eu quero mesmo também é essa bichinha aqui, ó. Muito, eu quero muito ela, tá? Então, vamos lá, pessoal. Pode ser que eu tire. Esse daqui... Vamos lá. Eu vou aqui, ó. Pacote de 10, tá? Que é 500. E vamos amar só. Tomara que eu tire aí... É... Cartas boas, tá? É a primeira vez que eu estou comprando, ó. É carta nova. Depois eu vou vendo o que essas cartas fazem, tá? É cartas novas aí. Eu quero tirar a ultra rara ou super rara. Claro, quem não quer? Vamos lá. Como eu falei, eu vou abrir 10 pacotes, ó. Ah, peraí, né? Tá me enganando. Vamos lá. Opa. Deve ser uma super rara, né? Que dê um brilhinho ali. Ô, querida. Te amo. É boa demais, velho. Essa abóbora. Não sei se vocês sabem, mas... Quem já usou aí o card de bexigas, que você tem que jogar cartas fora pra diminuir o ataque. Essa daqui, pessoal, é quase aquilo. Só que a carta das bexigas, ela... Você tem que jogar a carta fora pra diminuir em 300. E é só o ataque. Essa daqui é assim que você bota em modo defesa. E ela for atacada, ela já vai como o card de magia, o armadilha. E ela, cada turno que passa, ela vai diminuindo em 100 pontos o ataque e a defesa de todos os monstros. Ou seja, top, top. Se eu tirar outra dela, meu deck vai ficar... Vai ficar cabreta demais. Ah, já tirei uma. Uma das que eu queria. Vamos lá. Depois eu leio aqui o efeito. Ó. Tá parecendo que é uma ultra rara, tá? Essa daqui é a... É super rara. E depois eu vejo, tá? O efeito dela. Mas não... Eu acho que não deve ser uma muito boa assim. Que sirva pro meu deck, tá? É boa, mas eu acho que não deve servir tanto pro meu deck. Aqui deve ser... Opa, o dragão lá que eu disse que não queria muito, mas tá bom, tá bom. Bom, já foi ali 10 packs, saiu 3 super raras, né? E vou abrir mais outro. Eu vejo, vê se eu tiro essa dali, ó, de magia. E aquela de armadilha. Ó, aqui veio outra super rara, eu acho. Não, uma rara, né? Repetida, já saiu 3 daquele bichinho ali. Quer ver outra? Mas saiu a abóbora. A abóbora é muito boa, aquela abóbora. E o dragão também lá. Depois eu vejo qual é o efeito dele, mas não deve ser muito bom. É, parece que aqui não vai sair mais carta não, hein? Carta super rara ou ultra rara, não? Tá difícil. Mas vamos lá. Opa. Oi, é ultra rara, hein, pessoal? Não. Opa, é prismática, ó. Ultra rara. Depois eu vejo o efeito dessa daqui. É prismática, bacana, hein? Bom, falta só mais dois packs, tá? Tirei uma ultra rara aqui já no finalzinho. Depois eu vejo o efeito dessa carta ali. Aliás, eu vou ver depois o efeito de todas as cartas que eu tô tirando, porque... Claro, né? Eu vou tá aprimorando o deck que eu tenho. Ó, é uma super rara. Se for a da... Eu acho que é daquele de baixo aqui, ó. Que é o robôzinho, quer ver? Ah, não é. Mas ela é boa. Essa carta aqui, ela é boa, hein? Gostei, 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 gostei. Ela é muito boa, essa carta aí. Eu esqueci... Eu esqueci de falar que eu também queria tirar ela. Depois eu vejo o efeito dessas cartas. O que é que elas fazem. Mas deve ter carta muito boa aí, tá? Pra aprimorar o deck. Bom, depois desse aqui vai ficar faltando... Só... Vou... É, veio uma rara no final, ó. É. Repetida ali, aí, né? Bom, vai dar uma olhada, deu. É uma super rara, com certeza. Vamos ver se é a do robôzinho lá. Não é. Depois eu vejo o que é que essa carta faz. Mas eu queria tirar do robô. Aquela do cantinho ali, ó. Eu acho que é a... Não sei se é a última. Olha ali. É uma... Eu acho que é uma super rara. Opa, duas dessas, hein? Tá bacana, tá bacana. É, o deck vai ficar meio... Meio cabuloso, meu deck. Duas dessas super raras ali. E vamos pra abrir aqui o último. Ó, pessoal. Lembrando, eu quero tirar essa. Tá? Muito boa essa daqui. Essa daqui eu não vi o efeito dela. Eu quero tirar essa. Uma das que eu mais quero é ela. E esse guerreiro aqui, ó. Muito bom esse guerreiro. E daqui de baixo eu quero tirar mais outra abóbora. Essas abóboras são muito boas mesmo. Já tirei duas dessas já, ó. Agora, vocês viram aí. Então, já zerou ali. E era. Dessas daqui eu acho que as que eu mais quero mesmo é essas, tá? Então, vamos lá pra abrir o último pacote aqui. Depois dá pra abrir mais uma ali de 50. Vamos lá, ó. Vamos. Veio um prismática. Outra super rara prismática. Aquela repetida. Eu acho que já zerei também dessa dali. Porque eu acho que só é duas. Essa daí eu jurei que era aquela lá que volta o ataque. Mas não é. Opa. Uma ultra rara. E como é a amardilha, pode ser aquela do robô que eu avisei. Que eu falei. Opa. É a do robô, ó. Boa. Queria também. Quando um efeito de monstro for ativado, descarte um card de negativação. E se isso acontecer, destruir esse. Nossa. Muito boa. Porque. Todo mundo sabe que sempre tem um monstrinho ali. Um monstrinho ali de efeito. É. Tipo a Ladybug. Imagina você. Quem tem um deck do. Do dinossauro lá. Do Rex Raptor. É, dinossauro. Imagina você tá com quatro dinossauros lá. Que é tudo de nível quatro. E ele botou só um Ladybug. Cabeça pra baixo. E você ataca, hein. Aí. Já viu, né. Destrói todos os seus dinossauros. Aí com essa carta aqui tendo ativado. Ele diz logo. Você descarta uma carta de sua mão. Negativação ainda. Destrói o monstro. De boa. Opa. Outra aí, né. Super rara. Bacana. Tirei muita super rara aqui. Poucas outras raras. Mas saiu umas bem bacanas que eu queria. E eu acho que já vai acabar aqui, ó. Deve ser o último. Ainda não é. Agora deve ser o último. Com certeza. Nossa. Pelo menos vem um ultra rara aí. Agora acabou, pessoal. Pronto. Eu vou abrir só mais um aqui de 50, tá. Que sobrou ali quase 100, ó. 99. E vou abrir esse pacotinho. Imagina se vem um ultra rara nesse pacote, hein. Vixi. É uma super rara, com certeza. Opa. Bacana, bacana. Quando este card for ativado, se houver card de magia de campo no campo, destruiu-se durante a fase de apoio. Cadê da lista? Da lista é... É... É boa, é boa. É boa. Não posso dizer que é ruim, não. É boa. Então tá aí, pessoal. Essas são as cartas que eu tirei. Queria ter tirado muito essa daqui. Que é a carta de 2 e 200. E se você não tiver nenhum monstro... Ó. Se seu oponente controla pelo menos 2. E se você não tiver nenhum monstro em sua mão. Você pode invocar essa carta. É... De sua mão, por efeito especial, por campo. Então é muito boa. E eu queria tirar outra, a borbolinha dessa, mais uma. Tá bom. Não tô reclamando. Então era isso, tá. Tirei muitas cartas boas. Eu vou ver se eu consigo ajuntar mais mil. Aí eu compro mais dois packs e faço um vídeo com vocês. Tá ok, pessoal? Bom, então era isso. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço. Falou e fui!